Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer a Tarte de Natas com Serechas. Para fazer esta tarte, vou usar os seguintes ingredientes. Para a massa, 225 gramas de farinha, 80 gramas de manteiga, 100 gramas de açúcar, 1 ovo. Para o recheio, 200 gramas de açúcar, 600 ml de natas, 2 ovos, 5 gemas, 7 gramas e meio de açúcar paulinhado, 100 gramas de cerejas em calda cortadas em pedacinhos. Numa tigela, junte a farinha, as 100 gramas de açúcar, a manteiga e o ovo. E amasse muito bem até ficar uma massa homogénea. Estenda a massa numa tarteira de fundo amovível untada com manteiga. Esta massa é um pouco mole, por isso certifique-se que fica bem aconchegada e sem furos. E espalhe as cerejas no fundo. Numa tigela, junte os 200 gramas de açúcar e o açúcar baunilhado e mexa bem. Junte as gemas e os ovos. E mexa muito bem, sem bater. Aos poucos, e mexendo sempre, junte as natas. Depois de tudo bem misturado, despeje o líquido por cima das cerejas e leve ao forno pré-aquecido, nos 170ºC, durante 40 minutos. Antes de retirar a tarte do forno, verifique com um palito se está cozida. Depois de cozida, retire e deixe arrefecer antes de enformar. Depois de desenformada e fria, está pronta a servir. Espero que gostem desta receita, bom apetite!